No início da história da humanidade, para o homem selvagem, o propósito da vida era sobreviver. Havia muito medo, de fato, muitos perigos e muito poucos recursos para se defenderem. Para o homem contemporâneo, o grande dilema é achar um sentido, um propósito para essa vida. O que parece fazer sentido é nascer, porque a gente nasce com nossos talentos e vocações. E através disso, crescemos, somos pessoas melhores. O propósito parece ser compartilhado. Hoje em dia, vivemos com os mesmos medos que os nossos ancestrais. É como se o trauma passasse de uma geração para outra. A única diferença é que as esferas mudaram de forma e de nome. Nós queremos não só controlar tudo, mas antecipar resultados do futuro para o presente. Assim, adoecemos de ansiedade, depressão, suicídio, confusões generalizadas. Aliás, somos o país número um em ansiedade e o número cinco em depressão. Por isso, mais do que nunca, mais do que nunca, a gente precisa rever esses conceitos vencidos, vendidos, transmitidos ou mesmo impostos para a gente. O conceito de ser ou estar feliz está completamente fora ou distorcido em nossas mentes. Muitas vezes a gente acha que vai encontrar sentido em nossas vidas pela posse de objetos materiais. Dinheiro, estabilidade, fama, coisas que nos dão prazer e segurança e qualidade de vida. Mas isso não se sustenta por si só e não constrói uma vida com propósito necessariamente. Acho que se a gente quer parar de adoecer, é preciso adicionar outros lugares dentro da gente. E a primeira coisa é reconectar a gente com o aqui e agora. A vida parece uma história que começa e acaba de trás pra frente. A gente nasce careca, desdentado, sem conhecimento e acaba do mesmo jeito, esquecendo muito do que aprendemos nesse intervalo curto, que é a vida de cada um. Esse lugar da impermanência com consciência pimenta as nossas vidas e gera uma faísca fundamental. Estar ligado com o elemento presente, sem se deixar levar pro futuro ou pro passado, é um grande avanço. Além disso, acho que se a gente começar a praticar a empatia, a compaixão, a gentileza, a gente consegue neutralizar um monte de sofrimento. Eu sei que é fácil falar, difícil de praticar. Pode parecer utópico, mas não é. É como se fosse um remédio. É como se fosse um remédio que não só nos reequilibra, como ajuda o mundo ao redor. Hoje, a teoria dos jogos pode deixar de ser somente uma teoria. Você aplica ela em qualquer lugar que vá. Se o restaurante está vazio, você não entra. Se está cheio com fila, ali você fica desejando experimentar. Se no supermercado todos pegam papel higiênico, você também vai pegar. E assim, por uma irracionalidade, a prateleira fica sem nenhum produto. É dessa forma que uma série de conceitos vão sendo construídos e se firmando como uma verdade. A vida não pode ser resumida a trabalhar, constituir família e ganhar. Muito menos sermos saciados, satisfeitos, alegres e contentes, consumindo produtos o tempo todo. A gente acaba buscando a repetição de prazeres. Não dá pra ficar na zona de conforto o tempo todo. Até porque se isso fosse possível, esse lugar de saciedade de todos os meus desejos seria um tédio. O que estamos falando aqui é, a gente vê esse mundo pra evoluir de alguma forma. E a vida sendo breve nos coloca na urgência de encontrar esse propósito. E apesar de vivermos a era da desconexão, é no outro que essa evolução se torna possível. Talvez seja esse o caminho. Percebendo que o sentido da vida, assim como o propósito, seja o de distribuir, de compartilhar. De irmos na direção oposta do que a sociedade tenta nos impor. De uma atitude autocentrada, egoísta e que se dane o próximo. Esse mecanismo individualista, isso tem nos mostrado um resultado absolutamente catastrófico. Quando a gente se coloca num lugar mortal, quando a gente se desapega da tentativa de querer mudar os outros. Quando pararmos de absorver ideias em questioná-las, teremos uma perspectiva mais arejada. Quando você abrir mais espaço pra compaixão, nos colocarmos como emocionalmente maduros, o suficiente pra praticarmos de fato a gentileza, a empatia e a solidariedade. Assim a gente vai voltar a colocar esse planeta no eixo. É que iremos descobrir que é na gentileza, no respeito ao próximo, na ideia de uma comunidade que se acolhe como coletivo. e não como um punhado de indivíduos egoístas. Se não, tá muito claro que o planeta vai continuar a existir, mas sem ser humano mesmo. É sobre isso que estamos falando aqui. Sobre sermos mais humanos, abrindo novas possibilidades de nos acolher em uma perspectiva mais gentil, conosco mesmo e com tudo ao nosso redor. O que você pensa sobre isso? E se puder, curta e compartilhe. Muito obrigado.